Grande guitarrista das antigas viu? É o Zézinho. 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 Já estou de volta para São Paulo no dia 18, no dia 20. E essa dança tua, pegando as plantas? Estou aqui mesmo, só na cidade 15 e também o pessoal. É, não é mais esse tempo que passou fora. Ah, lá, tá. Trabalhando, trabalhando, tocando, fazendo isso. Tocou com grandes artistas? Rapaz, algumas bandas, por favor, né? É, quem é assim conhecido a nível de Brasil? Não. Aí eu conversando com o Edvaldo. Uma vez que o Edvaldo esteve aí. Ele foi e me falou, disse que tocou não sei com quem, tal, tal. Eu disse assim, eu toquei com o Osni. Osni. Aí eu disse, Osni. Osni Ramo. Osni Ramo. Eu ouvi falar no Osni Ramo. No Osni. Aí eu disse assim. E a Cristiana, aquele comedorzinho de Giló. Aí ele disse assim. Como é que tu sabe que ela é comedor de Giló? Eu disse assim. E a Cristiana, ideia gata. Ele disse, Cristiana? Que Cristiana? Aí eu mandei ele. Esse rapaz que tu conhece. Osni começou cantando num programa chamado Domingo Sertonego. Lá em Araguaína. E eu era da produção do programa. E aí ele subiu pra Paraná. E aí foi pra São Paulo e cantou naquele programa lá. E ficou em segundo lugar cantando aquela música. As Rosas. Sucesso ruim no Brasil. A casa dos pais dele vizinho do meu irmão. Lá no bairro da Neblina. Caraguaí. Tudo mais tudo bom, né amigo? Tudo bom. Vamos te ver. Isso aqui é um brother amigo das antigas. Que é meu sobrinho. Também pesadista. Ah, é? Ah, moleque. Vocês que vão falar aí. Estão aí. Estão aí. Todos sabem nadar, né? Um pedido de peixe, xixi é, né? É. Abraço. Valeu.